Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca O de cruz se erigiu Ela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas eu amo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Levarei eu também minha cruz Ovo de luz Até por uma coroa Até por uma coroa troca Troca Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Segura Obrigado.